E se a empresa quiser registrar seus produtos, ela pode ter tanto por conta própria, por conta e ordem, ou a Anvisa limita isso? Para registrar produtos, qual é a AF que tem que ter, a autorização que tem que ter? Então, não pode registrar produtos por conta e ordem e encomenda, somente por conta própria. Mas tem uma situação lógica para isso, que quando você registra um produto, você vira fabricante no seu país de origem, né? E você é responsável por tudo que acontecer naquele produto. Se ele desenvolver alguma situação de reação adversa, efeito colateral, quem vai se responsabilizar é o detentor do registro. Se o importador, por conta e ordem, ele não precisa ter responsável técnico, que é quem se responsabiliza realmente, tecnicamente, por esse produto. E ele não tem alvará sanitário, que é quem confere se ele tem condições técnicas e operacionais para estar fazendo essa atividade, ele não pode registrar. Ele não pode se responsabilizar por esse produto, né? Porque, principalmente, quando se trata de um medicamento sujeito a controle especial. Ele que vem pela portaria 344 de 98, ele é considerado crime hediondo inofensável. Se tiver um problema com esse produto, o responsável técnico vai preso, sem fiança, vai ficar preso. E o representante legal dessa empresa também vai ficar preso. Então, é uma forma, por isso que não é possível fazer, nem entrar com isso, por conta e ordem, né? Porque precisa ter rastreadibilidade disso e precisa ter, de fato, quem é o responsável por essa situação em caso de recall, recolhimento de produto e outras coisas que podem acontecer se caso esse produto tiver problema em território nacional. Por isso, diz Paixante, quando você for credenciado lá no cadastro da Anvisa, você tem que ser credenciado como gestor de segurança. E não como responsável técnico e não como representante legal. Porque gestor de segurança é uma operação para você conduzir os processos eletronicamente. É só isso que você pode. Porque eu vejo pessoas sendo incluídas como representante legal e como responsável técnico. Responsável técnico, aí mesmo que é o pior de tudo, porque você está assumindo um uso indevido da profissão. Ou seja, é um exercício ilegal da profissão que o responsável técnico tem lá. Cinco, seis pessoas que podem ser, e não é você, despachante da Anvisa, que pode fazer isso. Então, fica a dica aqui. Na hora que você pedir o cadastro, você tem que ser gestor de segurança. Porque aí, assim, você vai ter acesso lá no solicita. Agora, tudo no solicita, né? Até a caixa está por lá. Mas o cadastro, esse cadastro pertence ao importador, ou o responsável técnico, às vezes, também cadastra. Você tem que ser cadastrado como gestor de segurança. E aí, assim, você tem que ser cadastro. E aí, assim, você tem que ser cadastro. E aí, assim, você tem que ser cadastro.